E aí, família! Hoje vamos falar sobre integrais, alimentos integrais. Alimentos integrais são mais saudáveis? Vale a pena comer alimentos integrais? Elas são realmente saudáveis? Realmente saudáveis não. Vamos entender primeiro o que é um alimento integral. Quando se fala em alimento integral, do que a gente está falando? Quando a gente compra uma coisinha lá no supermercado e está escrito integral, o que significa isso? Integral significa integral, usou tudo, usou um grão na íntegra, todo ele. Quando a gente fala sobre arroz ou fala sobre farinha de trigo, o arroz branco e a farinha de trigo, eles são frutos de um processo de refinamento. Então, eles pegam o arroz ou pegam o trigo e tiram o germe do trigo e tiram todas as fibras. E o que sobra? Amido. Quando a gente fala de alimentos refinados, a gente fala de amido. O arroz branco é essencialmente amido, não tem muitos minerais nele, porque ele foi refinado. E a farinha branca também é essencialmente amido, essencialmente açúcar. E o corpo entende esses alimentos como açúcar. Quando a gente fala de integral, é o alimento integral, com o germe e com as frutas. O germe não é o germe sujeira, é o germe que vai dar a vida, é tipo a clara do ovo. É tipo a gema do ovo, é tipo a gema do ovo. É a parte que carrega o DNA, que carrega a vida, né? O serzinho. E aí, o amido, aquela parte que a gente come, seria só a gema, só a parte clara. Puta, não sei se é gema ou se é clara. Enfim, aquela parte clara do ovo, aquela parte que não tem cor. Que é só o alimento do bichinho. E no alimento integral você tem tudo. Então sim, o alimento integral é mais saudável. Só que aí é relativo. Ele é mais saudável em relação ao quê? O que você está comparando? Um alimento refinado. Então, o integral é mais saudável do que um alimento refinado. Mas tudo na vida é relativo. É saudável? Não. Se você comparar um alimento integral, um pão integral, ele não é mais saudável do que uma fruta. Se você comparar um pão integral com um pão comum, ele é mais saudável. Mas se você comparar ele com uma fruta, ele não é mais saudável. Ele não é saudável. Então, comer só alimentos integrais é um ganho de saúde sim. É bacana sim. Só que se você quiser ter saúde de verdade, se você quiser chegar no máximo da saúde, os alimentos integrais não são interessantes. Arroz integral não é interessante, não é tão saudável. Assim, se você comparar com banana, por exemplo, já não é tão interessante. Farinha não é interessante. A farinha integral ainda contém glúten, então é bem ruim. É melhor que farinha branca. Se você puder trocar a farinha branca por farinha integral, já é um ganho na sua alimentação. Mas não é um ganho tão grande. Só porque é mais saudável não significa que seja muito saudável. Ou que seja realmente saudável. E quando a gente fala de integral, a gente não está falando de natural. Porque o exemplinho da banana. Se você comer uma banana, você vai estar comendo um alimento integral. A não ser... É, não sei. Se você tirar a casca, já não é tão integral assim. Mas uma maçã, uma maçã é bom. Você vai comer ela integral. Você não vai tirar nada. Você não vai fazer um processo de refino. Então, uma maçã também é integral. Mas não é natural, né? Quando a gente fala de integral, daquele integral que está no bótulo da embalagem do biscoito da traquinas. Não é... É integral, mas não é natural. O fato de ser integral não significa que é saudável. Significa que é mais saudável do que o refinado. Integral é todo alimento que não passou por um refino. Mas não significa que é saudável. Existe sim um ganho em se trocar os refinados por integrais. Existe um ganho. Se você puder fazer isso na sua dieta, você fala... Ai, Rodrigo, eu não quero ser prodívoro. É muito complicado. Eu tenho muito dinheiro. Eu não gosto. Eu quero continuar com a minha pizza. Então, para de comer refinados e passa a comer só integrais. Você já vai ter um ganho enorme na sua dieta. Já vai ter um ganho enorme. Só que você não vai chegar no seu máximo potencial. Não vai chegar no seu máximo de saúde. Você vai ter mais saúde. Vai ter mais saúde. É um benefício. Mas você não vai chegar no máximo da coisa. Os integrais, sim, são mais saudáveis. Mas eles não são a coisa mais saudável que você pode encontrar. Coisa mais saudável que você pode encontrar são mesmo alimentos crus. E, de preferência, frutas no seu estado natural. Então, em vez de buscar o integral, tente buscar o natural. É porque integral não significa natural. Mas, se você não tem a opção de virar frutívoro e tem essa opção de trocar os refinados por integrais, troquem. Vale a pena, sim. Podem trocar. E é isso. Eu recebi essa pergunta. Só estou trazendo uma resposta aí. Quem gostou do vídeo, dá aquele joinha. Inscrevam-se no canal. Gratidão.